Nós estivemos aqui na semana passada mostrando a situação que se encontrava aqui esse local que fica na Praça do Valinho de Oliveira que é onde tem essa casinha aqui, o que era uma casinha do Papai Noel como era utilizada aqui no município de Rolim de Moro porém aqui estava cheio de lixo, pedaço de madeira, pedaço de plástico, garrafas de bebidas, enfim estava totalmente tomada pelo lixo e de acordo com as informações também era uma casa que era habitada por pessoas em situação de rua nós mostramos a reportagem, levamos ao conhecimento da população e também do poder público porém eles vieram aqui, fizeram a limpeza, tiraram daqui tudo que tinha aqui de sujeira que ficou somente a casinha porém neste final de semana a casinha ficou assim, foi tomada pelo fogo porém ainda não se sabe quem foi que colocou fogo aqui, se porventura foi um acidente ou se foi de propósito o que vai dizer são as imagens das câmeras de segurança que há aqui por perto mas porém foi destruída a casinha que havia aqui na Praça do Valinho de Oliveira que era usada aí para o Natal de Luz, a famosa casinha do Papai Noel como vocês podem acompanhar, o fogo consumiu completamente toda a casa que estava aqui só restou realmente aqui carvão e ainda um pouco de madeira é uma situação delicada por quê? porque querendo ou não, isso aqui é algo que faz parte do município e que estava abandonado, da forma que estava, estava abandonado poderia ter se evitado esse tipo de coisa se realmente a administração tivesse pegado essa casinha tirado daqui e evitado o pior agora só resta isso aqui se futuramente acontecer novamente o Natal de Luz eles vão ter que reconstruir essa casinha é mais dinheiro, é mais verba, enfim mais uma vez uma situação que deixa os moradores revoltados porque eles foram alertados e não fizeram nada com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen para o Jornalismo da CIC TV